A ótica Alana Modas estará recebendo o doutor Hilton Pimentel amanhã, terça-feira, dia 13, 13 de julho de 2021. Doutor Hilton Pimentel é médico oftalmologista e cuida da visão do povo de São Bento há mais de 17 anos com qualidade. Hilton Pimentel, nome da fera, Risângelo Espíndola, as pessoas que estão em casa, que ainda não marcaram o seu exame, que ainda não agendaram a sua consulta, como é que podem estar agendando? Risângela. Olha só, Moutinho, é só ligar e agendar pelo contato 819-93-89-9204 ou pelo 819-9780-4862. Olha só, pessoal, Salma Ótica Alana Modas, você faz seu exame de vista com um médico renomado, viu, oftalmologista, doutor Hilton Pimentel, que há mais de 17 anos vem cuidando das pessoas de São Bento do UNA. Então, fique atento, amanhã, dia 13 de setembro de 2021, o doutor Hilton Pimentel vai estar aqui em São Bento do UNA, pessoal, atendendo, fazendo seu exame de vista. Olha só, Moutinho, também tem infantil, viu? Há muita gente que pergunta, mas é as crianças, também fazem exame de vista? Fazem sim, pessoal. O doutor Hilton Pimentel, ele é completo, é renomado, ou seja, 17 anos cuidando aqui da Saúde de São Bento do UNA, tem história, não tem Moutinho? Tem muita. Então é isso, pessoal, ligue 819-93-89-9204 ou pelo 819-9780-4862. É o doutor Hilton Pimentel, na Ótica Alana Modas.